Salve galera do canal Guerras Gamer, Marley na voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Souls e agora pra gente tá falando aí sobre coisas do futuro cara, como assim Marley explica esse negócio direito vocês já vão tá entendendo, a gente que fez um vídeo aí falando um pouco do passado do que vai ser o presente, esse vídeo pra tá falando um pouco sobre o futuro e hoje quando a gente fala em biz, a gente fala de futuro, a gente fala aqui do evento de verão que tá pra vir, algumas pessoas aí querendo muito, outras pessoas nem tanto, a gente realmente consegue bater aí vai tá batendo pelo menos dois meses né, antes ou separando o último evento que foi o evento do collab para o próximo evento isso foi importante, isso deu um timing né, deu um feixe onde eu acredito que o pessoal conseguiu e se recupera um pouco, eu ainda acredito que não seja o ideal tá pelo menos no meu ponto de vista ainda não é o ideal, é de tempo pra gente realmente tá pegando e girando o evento, como vocês podem ver nessa conta aqui eu tô com 33k de jades é uma quantidade legal, daqui a pouco eu vou tá aqui assistindo os vídeos né, pra tá conseguindo mais 100 jades que vai tá fazendo diferença, é... pra mim com 40k você consegue girar bem um evento, você não sofre tanto e se você comprar aqueles pacotes de 5 reais que eu já falei algumas vezes, é o melhor investimento do jogo na minha opinião, quando tem esses eventos assim, você compra aquela sequência de 10 né, de 5 reais no final vai ficar ali 50 reais, você consegue pegar o equivalente a mais de 9k de jades cara então é o melhor investimento que se tem, e aí claro, eu pretendo tá fazendo isso né, se tudo der certo no evento de verão, mas essa quantidade de jades que eu tenho aqui na conta, eu acredito que sim volta um evento, até lá a gente deve tá com mais de 40k, eu acredito que 40k de jades seja a quantidade de jades mais ou menos ideal pra você tá fazendo um evento de forma saudável eu tô falando isso porque teve algumas pessoas que me perguntaram isso, algumas pessoas que vêm me perguntando isso e o que é bem plausível né, a galera tem sempre dúvidas sobre o evento questão de drop rate aí, por mais que a gente esteja falando de futuro já seria demais, já seria muita ousadia da minha parte tentar imaginar mas eu acredito que sim, vai ser na mesma pegada do que foi o evento de aniversário de 2.0 né e também do evento de colado, e aí a gente lembra que foram eventos aí gratificantes nesse sentido de drop rate além das premiações, as coisas estavam vindo de uma maneira mais recheada né, de uma maneira mais justa é assim que eu vejo, então sim cara, essa é a expectativa, a gente sabe que vai vir um Kira outra coisa que me perguntaram né, duas coisas cara, que eu vou tá aqui tentando deixar claro pra vocês durante o vídeo e quais foram aí essas duas coisas, uma dessas coisas foi em relação Marley do que virá aí o Kira cara, será que ele vai vir um tigre, será que ele vai vir um tartaruga toda a pegada do personagem nos indica acreditar que ele viria a ser dragão ou tigre porque ele provavelmente vai vir atacante, então atacante a gente fala logo, pô dragão ou tigre embora a gente tenha tido aí uma quantidade legal de atacante pássaro nesses últimos tempos né o Gizu, o Kioraku, o Kioraku de passe né, então realmente eles surpreenderam nesse ponto mas ainda assim fica aquela sensação de vir dragão ou tigre mas eu tô um pouco com o pé atrás, porque a gente sabe que veio aí a Nini e a Noel né cara cadê a Noel? A Noel tá aqui, aqui tá a Noel a Noel, ela veio, perdão, ela veio dragão e a Nini, a nossa queridíssima Nini veio tigre então eu não sei cara, lembrando que no aniversário já vieram tigre e dragão que foi aí o Anibia, peço desculpa estar passando ônibus aqui, não sei se de alguma forma afetou o áudio de vocês, mas tivemos aí o Anibia com a dragão, tivemos a Ruka tigre então o que que acontece, o que eu quero dizer com isso dois eventos seguidos com dois dragões e dois tigres e dois personagens de técnica e dois personagens de ataque eu acho muito difícil esse Kira vir tartaruga defensivo cara, seria muito surpreendente né aquela vibe toda dele ali cara, aquele hype é muito de atacante e seria mais fácil imaginar ataques do que habilidade defensiva eu não sei cara, realmente é um dos momentos que eu me encontro assim mais perdido e tentar conjecturar com vocês assim né, eu tentar imaginar do que vai ver esse personagem porque a gente não tem mais informações né, apenas vazada aquela imagem dele mas eu diria que ele vai vir pássaro ou tartaruga me baseando realmente que nos últimos dois eventos só vieram dragões e tigres então eu diria que o Kira, um tartaruga de pássaro pelo menos na teoria seria a se observar ele vir dessa maneira ou um tartaruga de defesa, ou um atacante de tartaruga já pensou? eu acho que seria bem válido e aí entra o que não é só opinião, mas o meu gosto e aí não me xinguem cara, eu sei que vai ter gente que não vai gostar mas pra mim o jogo tá faltando aí atacante de tartaruga como vocês podem ver cara, olha só técnica, técnica, defesa, defesa, defesa técnica, técnica, defesa defesa, defesa cara, se você for pegar né, atacante de tartaruga que a gente vai ter no jogo né, que a gente tem no jogo é o Ikako, que tipo assim arena inviável, sinceramente hoje em dia assim, você vai ter um Ikako no meio de 100 mil contas que possa ser que renda alguma coisa na arena guerra que empaste de time de 3 inviável tem muito personagem mais interessante que ele pra gente tá utilizando independe, ainda é fere dele ser SSR cara, não é isso, é de habilidade mesmo CM aí de 7 times né, e abre muito leque de possibilidade pra você tá utilizando personagens aí possa ser que você acabe encontrando algum time ali que o Ikako possa valer a pena mas ainda assim não é essencial nem mesmo nos 7 times então você vê que não é um personagem assim tão absurdo o outro personagem aqui é o Jin Takara Sim ele é um personagem atacante de tartaruga né e com isso a gente fecha os personagens de ataque tartaruga é o que a gente tem é um que o ER que pelo amor de Deus e o outro que talvez aí dê pra você utilizar no CM que é o Ikako né o Ikako Bankai cara que é um personagem que eu gosto mais é assim, pro jogo teve sim um período ali que dava pra utilizar ele de uma maneira mais interessante hoje em dia tá complicado né mesmo com esse personagem que ajuda a bater na fronte né vamos lembrar que ele bate na fronte mas o que que acontece eu acredito sim que seria mais interessante se o Kira viesse atacante de tartaruga não sairia daquilo que a gente imagina dele vir técnico ataque e viria muito diferente cara muito diferente porque se eles trazeram um personagem de técnica dragão ou de ataque dragão manos, ninguém vai pegar cara ou vai pegar pra coleção porque tipo assim já tem muito personagem dragão e atacante e técnica o pessoal nem tá conseguindo um par pra deixar fuja vem ele o pessoal vai pegar pra coleção a não ser que ele venha abrindo o mar vermelho né eu bato nessa tecla aí há algum tempo é personagem de evento por mais que eles estejam dominando de certa forma cara vamos lembrar que tem personagem do game né também quando eu falo do game eu tô falando de banner que também tá fazendo estrago vamos falar aí do Ikaku da Onohana de passe muito forte é do Ikaku ou Ikaku não perdão do Kyuraku de passe muito forte Ikaku atleta de passe muito forte eu tô falando esses que disputam com personagens de evento tranquilamente é Kotoari quebradíssimo no mesmo nível ou quem sabe mais forte que os personagens de evento é Gizu muito forte bate de frente com muitos personagens de evento cara o Gizu surpreendendo ele tá muito forte então assim beleza os personagens de evento são bem dominantes mas os personagens aí do jogo seja de passe ou os personagens aí da cronologia da Oasis da Oasis não se fala assim do Beaz do Bleach em si mas a cronologia da Oasis ali dá pra se utilizar esses personagens então eu imagino que pra eles prenderem o que a Oasis quer ganhar dinheiro quer que a gente se lasque então pra tá prendendo os players a tá tendo a expectativa de tá utilizando personagens que se ele vier atacante de tartaruga ficaria aí bem plausível a galera tá prendendo zupando com a estrela eu mesmo gostaria de ter um atacante de tartaruga com a estrela pra fazer teste pra fazer formações diferentes enfim embora a gente recentemente também tenha sido lançado aí o Koga que é de técnica mas vem com a ideia legal de tá dando dano mas eu queria um atacante de tartaruga tacante atacante mesmo vamos ver se isso se concretiza no Kira eu tô duvidando mas não perco a fé a outra coisa que perguntaram também cara foi em relação aí a se vai vir só um personagem aí família qual é a minha resposta a gente disso é que sim muito provavelmente só vai vir um personagem a não ser que o Waze queira fazer algo assim surpresa que eu não acho que seja muito plausível pela data não tem nada assim de tão especial pra eles tentarem fazer isso então eu sinceramente acredito que vai ser só o Kira nesse evento aí eu já vou tá perguntando aproveitando pra perguntar pra vocês como é que tá o planejamento cara como vocês estão de Jade aí pra tá indo pro evento de verão como tá a conta de vocês vai pular o evento não vai vir eu já tô começando a falar um pouco sobre o evento porque a gente sabe que cara eu não eu não dou mais de um mês dentro de um mês no máximo deve tá vindo evento de verão não acredito que passe disso então a gente já tem que ter uma ideia do que vai fazer se vai girar se não vai girar embora a gente tem que ter ainda a concretização das habilidades do personagem ou da especialização dele eu sei que tudo isso faz diferença mas é bom a gente se programar mesmo sem ter essas informações beleza não esquece também de tá deixando um like no vídeo cara e também tá comentando aí tudo que vocês acharam no vídeo o que vocês acham dessas coisas que eu trouxe nesses pontos que eu trouxe aqui no vídeo se você não é inscrito se inscreve também pra fazer parte da família Guerras Gamer e aguarde aí cara que hoje foi um dia realmente esquente nada de absurdo mas a gente teve live a gente teve um vídeo mais cedo a gente tem esse vídeo agora pra fechar com chave de ouro esse retorno e pode ficar aguardando aí que a gente vai ter muita coisa legal vindo muita coisa aí top mesmo muito conteúdo naquele like que vocês gostam beleza enfim é isso um grande abraço pra todos vocês fique com Deus até a próxima e falou ooooh Tchau, tchau.